Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro... Candeias, vice-presidente Ícaro Cunha, vice-presidente William Machado, regente Ícaro Cunha, baliza Elisa Severina, balizador Everton Ferraz. Coneógrafo, Emerson Lendes, número de componentes, 65, histórico, vice-campeão real em 2022 pela ACPFFB, primeiro lugar em Confeição do Jacuípe. Mensagem, a Bampop agradece a Deus por tudo que até aqui confiscamos e por tudo que ele há. Com as pernas do caminho, fizemos uma escada para crescer. Bampop, nem a melhor, nem a pior, a diferenciada. E com as vezes, Bampop, é esse evento! Bampop, nem a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música Música Vamos dar um abraço aqui para a galera do show Alô pra você Música 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 Música